Galera, velhos tipos aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo com brinquedos diferentes Só que antes de começar a mostrar o que é galera, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no meu canal de jogos Que é o canal Joga Velhote, lá todo dia tem vídeo de jogos E se vocês gostam de jogos galera, eu aconselho vocês a se inscreverem lá Vou deixar no primeiro link aqui da descrição, você clica e vai direto para o canal Joga Velhote Inclusive hoje eu já postei um vídeo lá, confere que você vai gostar muito Agora estou aqui galera com uma pista de carrinhos épica galera Aqui fala que tem um tubo giratório, aqui como vocês podem ver, que o carrinho passa de mais de 322km Galera, é muito rápido, ele vai fazer vários giros de cabeça para baixo nesse tubo aqui E vai ser uma coisa super legal, a gente vai ver, vai ser super legal e vamos conferir essa pista épica aqui Se vocês estão curiosos, deixa logo seu like galera, que é muito importante para o Youtube recomendar os vídeos do Velhote Para vocês, para a notificação chegar sempre certinho Então deixa o like se vocês gostam desses vídeos de brinquedo Para incentivar o Velhote sempre estar trazendo novos brinquedos para vocês, beleza? Eu sei que você deixou o like e comenta aí Pista giratória, pista giratória porque aqui galera ele vai passar o carrinho Vocês podem ver que o carrinho ele vem por aqui, aí vem para cá e dá vários giros aqui A gente vai olhar para ver se ele vai dar muitos giros mesmo Vamos lá, vamos começar a abrir essa pista, vamos ver o que vem aqui dentro Vem tipo uma maletinha para a gente abrir, vamos abrir aqui Opa Aqui, abre Tem outra partezinha para abrir aqui Vamos lá, abrindo Puxa aqui, puxa, puxa Ok, vamos Olha, tem muita coisa aqui Vamos ver o que é isso aqui Pista verde, minha cor preferida, olha Tem essas partes que eu não sei nem para onde é que vai, mas a gente vai aprender a montar Aqui, olha, essas partes também, mais pistas Vamos ver o que é isso Olha, é tipo uma plaquinha aqui, tem uns adesivos, uma placa para mostrar onde é que tem que entrar O Super Spin Speedway Aí que é o grande Tem mais coisas Nossa, olha isso galera, é muita coisa E tem mais coisa aqui também, olha o tanto de coisa que tem Aqui, pistas, mais pistas E o carrinho, né Que é difícil Caiu aqui um pouco, mas Vamos ver o carrinho galera Ele não é do tamanho da Hot Wheels, que a gente já está acostumado, né Parece que ele é um pouquinho maior, se não me engano Vamos abrir aqui Olha aqui Ele é maiorzinho Deixa eu puxar aqui Que está difícil, o carro quase não sai Olha o tamanho dele galera Ele é bem maior que um carro Hot Wheels, né Quase do tamanho daquele nosso carro da pista maluca, né Beleza galera, aqui estamos com as partes Eu vou ler o manual aqui e vamos ver como é que vai montar essas pistas Vamos lá Galera, aqui dentro da caixa tinha essa parte que pareceu uma parede falsa Aqui ó, colocada aqui dentro que a gente não viu Essa parte aqui é o material que vai fazer o tubo Só que ele está aqui dentro, vamos abrir É o nosso tubo gigante aqui Vamos ver como é que é, cadê? Olha aqui galera, o material do tubo aqui Vamos tirar, vamos puxar Opa, vem Cadê? Mais fita aqui É muita fita galera Que a gente até tem um papel Vamos lá, tirei Aqui Olha isso galera Isso aqui que vai formar o tubo A gente vai ter que tipo moldar assim ele É tipo como se fosse um plástico Só que mais firme Eu não sei que material é esse Mas Galera, eu vou começar aqui a ler no manual Como é que tem que fazer para o tubo ganhar forma E depois eu volto para mostrar para vocês Então galera, aqui já fizemos Já moldamos o nosso material E ficou um tubo que vai ser a atração principal da nossa pista E agora nós colamos com adesivo E agora teremos que encaixar essas partes verdes Nas laterais para que fique mais firme Então a gente vai colocar essas partes do lado aqui Para ficar mais firme Um tubo de verdade E depois eu volto para mostrar para vocês O nosso tubo Aqui da nossa pista Que vai fazer o carrinho girar aqui Várias vezes de cabeça para baixo Está pronto galera Como vocês podem perceber Ele foi reforçado nas pontas Com as peças Galera, ele está super legal Agora a gente vai montar A outra parte da pista E quando estiver no meio da montagem Eu volto para mostrar para vocês Beleza? Galera, finalizamos ainda mais o nosso tubo Olha como é que está galera Super legal Transparente Que vai dar para a gente ver De dentro mesmo do carrinho Vai ser super legal E agora a gente vai montar A outra parte das pistas Que mostra aqui Para chegar até o tubo Tem que ter pista Então temos umas pistas super legais Aqui Primeiramente é essa Que encaixa Nessa parte aqui Aí você encaixa nessa parte Que é tipo Suspensa para chegar Ao tubo Bem alto Vai ficar assim Aí depois Encaixa Não, é aqui Acho que é assim Metade e metade Então vem aqui Encaixa Encaixa aqui Não, é tudo do mesmo tamanho Essa aqui tem que ser maior Essa Ok Encaixamos aqui Certinho Vamos lá Olha isso Aí Temos que encaixar Mais essa aqui Para encaixar junto Com as peças Ok Então vai ficar Uma coisa Até chegar lá Vai ser bem E aqui o comecinho Que vai ser aqui Olha Aí tipo Fica mais ou menos Assim galera Pelo menos Eu acho que é assim Vamos lá A gente vai começar Aqui ó A gente completou Fez uma pista Que vai chegar Até o nosso tubo E a gente vai montar Mais coisa E depois eu volto A gente já montou Essa aqui Que foi a nossa pista Até chegar ao tubo E agora temos que mostrar Essa partezinha Que vai ser a volta Para chegar Dentro do tubo No caso Temos aqui O L Tem que montar Com esse galera Vamos colocar aqui Uma peça Para encaixar Certo Agora vem O H Que é esse aqui Para dar a voltinha Aqui ó Olha isso Olha Parece sei lá Um jacaré Um crocodilo Aí coloca mais um negócio aqui Mais um Aí vem com esse Mais um Mais uma Para dar a voltinha Aqui Certinho Aí Tem o R Que é esse aqui Que vai ser um Mais inclinado aqui Certinho A gente vai montando Depois vai juntar tudo Certo Aí vem por último O M Encaixa aqui Opa Vamos encaixar Certinho Encaixando Certinho Pronto Olha isso galera Encaixar certinho Aqui Aí Aqui está A nossa volta Agora a gente vai montar Mais uma parte Já volto Beleza galera Já fizemos essa volta Aqui de cima Agora temos que fazer Essa parte aqui Que é Eu acho que é a saída A saída do tubo Então precisamos De uma dessa amarelinha Que encaixa Aqui Ok Vamos encaixando Aqui Certo Aí depois mais uma amarelinha Galera Pega mais uma amarelinha E encaixa aqui embaixo Certo Aí vem com essa aqui Que vai ser a saída Do tubo Ok Aí a última amarelinha Aqui E encaixa Na pista Final Que é a parte Que sai Certinho Ok Olha aí Já está aqui Essa parte Que vai ser A parte Que o carrinho Essa aqui O carrinho Vai entrar no tubo Essa aqui O carrinho Vai sair Agora a gente vai Montar tudinho E vamos ver Como é que vai ficar Tudo pronto Olha como é que ficou Pronta a nossa pista Galera Está super legal E eu estou muito ansioso Para colocar o nosso Carrinho lá dentro Então Olha Aqui vai chegando O carrinho daqui Ele vai daqui Vai vai Quando chega ali no tubo Gira 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 E depois sai por aqui O nosso carrinho Como vocês podem perceber Ele não é igual O Hot Wheels Que tem o lançador Que a gente lança Ele é a fricção Você coloca Ok E esse aqui Era tipo uma Entrada que teria Só que como o vento Aqui está muito forte Galera A gente não vai colocar Porque ele fica caindo Então Não vai ter essa Entradinha aqui Se ficar O vento não deixa Mas vamos deixar até cair Já caiu Então nem vai funcionar Então galera Estão ansiosos Para conhecer O nosso carrinho Que vai girar no tubo Várias vezes por segundo É o que promete Vamos ver se Se cumpre o que promete Primeiramente A gente vai ter que Pegar o carrinho A fricção E girar Girou Pronto Colocou aqui No ponto E vamos soltar galera 3 2 1 E vai Aí Nossa 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 galera Vocês viram Ele girou Muitas vezes por segundo Só que ele não caiu Certinho aqui Vamos tentar mais uma vez Se a gente consegue Fazer ele cair de novo O objetivo dele é cair aqui E sair por aqui Vamos tentar de novo Galera Vamos lá Pegar o carrinho A fricção E Opa Vamos lá Fez o barulhinho E já vai Bora lá 3, 2, 1 E vai Nossa Nossa galera De novo Ele não caiu Bora Até a gente conseguir Vamos lá Mais uma vez Vamos lá Galera Vai Deu certo Deu certo Galera Nosso carrinho Fez eu descobrir o segredo É tipo Não colocar muito Porque senão Aqui Vai De novo Vai Uou Aê É porque eu estava colocando Girando muito Galera Mas O segredo é tipo Girar assim um pouco E não E muito Vai Aí Mas ele continua Uou Olha isso Muito legal Galera Muito interessante Agora a gente vai ver Esse tubo De outro ângulo Vamos lá Vamos lá Galera De outro ângulo Vamos ver O nosso carrinho Girando Muitas vezes Por segundo Vamos lá 3, 2, 1 E foi Muito bom Então galera Espero que vocês tenham gostado Dessa nossa super pista Do nosso tubo Que gira o carrinho Várias vezes Por segundo Galera Achei muito legal Muito interessante Se vocês gostaram Deixa seu like Galera E comentem O que vocês acharam Da nossa super pista Beleza galera Então é isso Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau